Amigo agricultor, seu planejamento da safra já começou? A NK CIDES tem um grande portfólio de variedades de soja e híbridos de milho. Por causa do cenário atual que estamos vivendo, a NK traz a alternativa do dia de campo virtual. A safra vai começar e nós estamos com você. Mais um lançamento da NK para essa próxima safra. NK 8301i Pro, um material que está apresentando uma excelente estabilidade nos ensaios que a gente teve nessa safra que está decorrendo. Um material com potencial produtivo muito bom, um material posicionado em áreas de média a alta fertilidade. Outra característica que estamos percebendo aqui na nossa região, está apresentando um PMG em torno de 190 a 200 gramas. Um material com tolerância nematória de cisto e com arquitetura de planta moderna. Uma cultivar de grupo de maturação 8.3 com hábito de crescimento indeterminado. Um excelente porte e arquitetura de planta. Uma planta com arquitetura moderna. Sistema radicular agressivo. Folhas lanceoladas facilitando o seu manejo. É um material extremamente responsivo ao manejo fitossanitário. E é uma cultivar que tem uma adaptabilidade a ambientes de médio e alto investimento. Essa cultivar chega na casa em 115 dias de ciclo. E a população que nós recomendamos dela é na faixa dos 240 a 280 mil plantas. Lançamento NK 7701i Pro. Um material com excelente estabilidade em diferentes ambientes produtivos, aliado com excelente teto produtivo dentro do seu ciclo de maturação. Tolerância a nematória de decisto e a ferrugem. A NK 7701i Pro vem no lançamento da NK como um relançamento da marca de sementes para a América Latina. Estamos aqui no Maranhão mostrando o potencial produtivo da NK 7701. Ela é uma cultivar de hábito de crescimento indeterminado, com engalhamento bastante interessante e uma arquitetura moderna. Sabemos que essa cultivar tem um PMS muito elevado e tem alto teto produtivo. Tivemos resultados esse ano já dela acima de 70 sacos por hectare. População desse cultivar para o Maranhão, Piauí e Pará. Em torno de 260 a 320 mil plantas. Ela é uma cultivar de grupo de maturação 7.7. Dias de ciclo dela, na faixa de 105 a 110 dias, dependendo do ambiente e condição que ela é colocada, manejo. E a população recomendada para ela no Mapipá fica em torno de 280 a 320 mil plantas. Uma cultivar que vem para agregar muito no portfólio, muito no sistema, com essa tolerância a nematóides de cisto e uma tolerância também a ferrugem.